Os urubus do apocalipse, principalmente negativistas que nunca dormem ou descansam, fazem questão de prever dias piores. Alguns são capazes de afirmar que o sol não surgirá em algum momento pós-coronavírus. Para esses doutores da morte sem fim, o desemprego e a ruína será capaz de gerar um tsunami de crimes, roubos e assassinatos a granel. Ouro no olho, não acredito nisso. Milhões de brasileiros que antes da crise se agravar já viviam em condições lamentáveis, não se jogaram à marginalidade. E não será agora que farão isso. Quem possui dignidade a manterá a qualquer custo, como sempre. Eu acredito e aposto na boa alma do povão brasileiro. Aliás, que por sermos bons demais, é que engolimos tanto sapo.